Música Towerfall Dark World Towerfall, esse jogo é muito foda É o jogo né Esse jogo testa o seu nível máximo de reflexo e cagaço Bem, você quer começar um duelo? Lógico que é duelo Você pega uma luva branca e dá na minha cara? Não, eu não vou ser tão baixo assim Vamos conversar um versus Você já sabe qual que eu vou né, eu só vou com ela Deixa eu ver aqui qual que eu me identifico mais O gatilho, o RT muda a roupa do personagem Aquela lá, a fantasia de carnaval Eu vou com esse tipo Você vai com um cara que lembra do Não lembra do Fallen Hearts lá Fallen Hearts? É Bem, nós temos um esquema padrão Corpos que explodem E Double Jump Double Jump muito eficaz Muito útil Só que esse aqui tem uma diferencinha do que a gente joga na casa do Sinfos Qual? Ele tem mapas feitos por fãs Haha, isso é muito bom Muito, 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 muito E olha só isso Caraca Olha, tem até do Brasil aqui Aquela rachadura é o Distrito Federal Boa Olha, é o seguinte, tá vendo Use this tower game mode Você pode aplicar ou não No caso aqui eu vou aplicar O que isso quer dizer? Pode ser que as nossas regras não valham aqui Do Double Jump Mas é pra emergir mais o mapa que eles fizeram Pode ter regras do mapa Entendi Dá um upline então Tá, a gente vai descobrir Entrando no jogo Rapaz Deixa eu só me habituar de novo aqui Um pula e outro atira, certo? Esse pula E esse é Dash É, não tem Double Jump, tá? Só lembrando É, eu percebi Qualquer gatilho dá Dash, tá? Ai Cai nessa água maldita Ah, salvo pelo... É assim que se joga Você deixa o inimigo ganhar a confiança E você acerta a la fuça Eu achei que a flesta não ia dar pelo lodo Olha que mapas malucos Oh, filho da Hoa Que mentira, cara. Você viu o Moonwalk ali, ó? Nossa, que mentira, cara. Que mentira. Olha que mapas malucos. Cara, era pra você ter morrido. Por quê? Ah, porque o jogo não esperou você cair, você ia morrer. Não, mas é infinito. Droga, desgraça de mapa. Maldito seja quem fez esse mapa. Mas deu medinho. Ah, é assim que se faz. Se não é na flecha, é na cabeça. Na cabecita. O Dr. Mario já dizia. Eu quero entrar naquela porta ali. Não, mas é muito apertado essa fase. Filho da mãe, cara. Que mentira. Parece que ele está ligueado do pica-pau. Cara, mas essas fases... Não dá pra você ter uma esquiva. Você tem que ser rápido, mas... Ah! Oi! Eu esqueço quando tem pulo duplo. Dessa vez eu habilito as nossas regras. Droga. Eu não gostei dessa fase. Aí. Quero sair. Droga. Ah, estou sem flecha. Ah, eu tomei. 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 Ah, droga. Não. Que perseguição. Você pegou todas as flechas, safado. Eu não fiz a tira. É isso. Pâtero maldito. Lá tática. Estraterri. Nossa, você está ganhando ainda. Deixa eu virar esse jogo. Droga! Não é fácil. Pagada pura, mas é fácil. A cueca pesou. Eu sei que pesou. Por que eles desblocam o roxo ali? Cada vez que eu pego nessa fase, eu reparo uma coisa. Você reparou? Não, eu olho só você mesmo. Já reparou o que eu reparo? É assim que se passa. Cara, você me matou e pisou no meu cadáver. Ainda tem aquela esmagadinha com o pé assim, sabe? Aquele desmembramento de barata? Droga. Você não pensou o que eu pensei? É verdade. Dessa vez, eu fui pilotado. Eu sabia que você ia cair nessa. Pena que eu não pensei antes. Não! Cara, esse jogo é muito foda. Olha, cara, que escapada. Reflexos de um lince de 98 anos. Olha, eu mostizei ainda. Só cara, agora é você que tá ali. Muita calma. Sou quase o avatar. Vamos numa fase... Uma fase que a gente... Vamos só a fase surpresa hoje. Só que vamos deixar o nosso método. Beleza. Ah! Não, leva a minha flecha! Ai, filho da mãe. Nem sempre o que tem mais flecha é o que ganha. Nem sempre. Opa, esse negócio tá fechando. Mas que fase desgraçada. Ah, corri. Não encostei no negócio roxo. Que fase chata, cara. Não gostei. A musiquinha é boa. É, a música é interessante. Ah, isso é uma fase legal. Ai, que cagada, cara. Opa. Ah! Ah! Ah, eu dei o dash. Eu dei o dash. Juro que dei, cara. É, dando juros nessas horas. Graças. Escapada. Olha, você... Ah, mano, você é muito barro, cara. Você é muito barro. Não acredito nisso. Filho da... E eu morri junto. Não, eu sabia que você ia morrer. Só que eu não sei se próximo e acertar. Que você ia morrer, eu sabia. Olha, tá vendo? Só fazer difícil. É, né? Não acredito. Ah! 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 O Nafa Thousand Fires A cobiça te traiu A cobiça te traiu O que ele traiu foi o Dash que não foi Agora o Dash não foi Aham, ta bom Ué, você pode dar essa desculpa também Pô, que susto Olha que droga Uma flecha explosiva, eu não vi Olha que cagaça, cara Olha isso O que a força do cagaça você não faz A gente não pode negar Nossa, o que você fez, cara? Você é doente Garantiu, viu Primeiro você abala psicológico E depois você atira Eu fui traído pela cobiça Eu não dei o Dash achando que a flecha não ia chegar Aaaaa Filho da mãe Entrou minha vitória Eu tinha ganho Eu tinha ganho, ficou preto tudo Quer dizer que eu tinha ganho torneio Não 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 O que aconteceu? Boa pergunta Ah, você deixou aqui, ó Eu não vi Eu não pensei atenção E é assim que se ganha uma batalha Hahahaha Mais uma fase surpresa Pior que eu não tenho nem ideia como é que são Esse aqui eu acho que é legal Prepara isso para correr Ah, o que aconteceu? Você fez isso Eu fui traído Eu fui traído pela flecha Eu fui traído pela flecha Eu fui traído pela flecha Ah, eu ia dar o Dash mas eu olhei a flecha A cobiça me traiu Eu ia dar o dash mas eu olhei a flecha Ai O baú fechou a minha flecha A cobiça A cobiça Era um escudo Olha só, o baú está com a minha flecha É a cobiça que acaba com o ser humano Desde os primórdios Você vai ver a cobiça Nada mudou Quase Tchau Adiós Eu não tinha flecha Eu não tinha flecha O que aconteceu? Você caiu sem flecha Ah, eu caí sem flecha Mas você pegou uma Mas eu peguei e já estava morto É Tem esse pequeno detalhe Eu não sabia que você estava sem flecha Eu não sabia que você estava sem flecha Foi tão rápido assim Só de eu gritar, ué Nem você tinha visto, né? Não Eu estava procurando o seu corpo Pela fase Dessa vez não Oi 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 Nossa, eu fui muito Ai, droga Voila Muito bom tiro E esse é o A serreja do bolo Um toque demais teia Agora fala gotas k Em alemão Com sotaque ou sem sotaque? Com sotaque Ai Ai, eu ia cair na sua cabeça Ai, sorte que eu estava com o escudo Eu já não estava ali, né? Sorte Muita sorte, cara Olha, eu quase caí na sua cabeça Quase 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 te salvou Ai, caramba Desenvolvido Desenvolvido Tô sem flecha Quem ganhar ganhou agora, hein? Olha só Aqui é o gorro Você voltou pra pegar você, safado Final round Ah Mentira, cara A gente não tinha pra onde ir Você tinha ou não? Eu tava caindo Você tava passando ali Ah, pulou na minha cabeça, safado Que coisa os autos que não foi na flecha Foi na covardia Covardia é nada Ó, deu tirinha ainda pra garantir Na verdade, você ia subir pra lá Você enroscou e caiu na minha cabeça Essa é a grande verdade É nada Muito verdade Estrategie Muito estrategie Muito louca as fases, né? Muito legal, cara Nossa, doidona aqui Ó, o nome dessa fase é fudeu Ah Eu acertei aquela flecha Não, você não acertou Você achou que acertou Olha isso Eu arranquei seu gorro E o Robin Hood acertava essa Ai, que droga Esse foi limpo, hein Esse foi limpo Morte limpa, como diria o Avatar Eu fiquei com medo de morrer pela bolota ainda Eu ia baixar ali no canto Ah Dash, burro Dash, burro Dash, burro Essa música me lembra Aquele jogo Golden Axe Do Ah O que foi isso? Nossa, a morte quase me pegou, cara Eu matei você Eu Dei um estouro quando acertei isso aqui pela terceira vez Fiquei assustado Que droga Eu tirei Olha só Pra você ver Eu achei que você ia pular em cima Mas não Ah Que cagada Não foi cagada Foi premeditada Olha só Uh Ah Morri Ai Pulei Eu não vou pular Ainda bem Olha, você vai ficar parado quieto ali Não Vou pular pra sair dali Porque eu sou o Game Master Ah 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 Não Não Esperto, né A Jorge deve ter câmera lenta Se não sei nem assassinar assim El Gran Finale Não pra mim Ai, droga Dash, dash, dash Quando vê a flecha, aperta de cima Olha Olha que lindo Olha que lindo Uh Ah 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 Encerrando com chave de ouro Não, se eu não coloquei Se eu colocar vídeo Outra ordem Que editor sou eu Maldito Editor, coloca na ordem Que eu quero A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL